Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 6 de julho de 2023, estou eu aqui na praia do Porto de Nassau, litoral sul de Pernambuco, município de Barreiros, começando aqui da lagoa, o último vídeo aqui de Porto de Nassau eu filmei essa lagoa quando ela tinha se rompido, ela é um maceió e fica a maior parte do tempo fechada, e aqui vocês vão vendo, ela continua aberta aí ó, acessando o mar, aí quando você abre assim se torna um riacho, vocês vão vendo aí, o dia hoje está desse jeito pessoal, tempo fechado, chuva, a chuva deu uma trégua agora, ainda bem na hora que eu cheguei aqui na praia para eu dar uma registrada aí, pelo menos sem pingos na lente né, isso aqui é o bacana, se não choveu daqui para terminar o vídeo, vou apresentar para vocês aqui um pouquinho da praia do Porto de Nassau, maré baixa, pelo menos na tábua de maré de Maragogi está marcando 0.1 nesse horário né, meio dia, meio dia e alguma coisa, a gente vai mostrar para vocês aqui como é uma maré 0.1 aqui em Porto de Nassau, nessa época de inverno né, então acompanha o vídeo aí pessoal, é mostrar primeiro aqui né, essa parte que estourou, que eu filmei semana passada aqui, da lagoa, e agora não é mais lagoa, agora é um riacho, por enquanto né, enquanto estiver assim, do jeito que está aí, enquanto das chuvas, as águas descem um pouquinho mais forte, vai demorar um pouquinho para o mar fechar isso aqui, então bem mais largo do que no dia que eu filmei né, já cavou bastante, e continua cavando ali para frente, aqui a barreira, então vocês vão vendo aí ó, ali para frente fica Maragogi, é, temos São José e depois Maragogi, tempo fechado, para esse lado aqui nós temos uma mucabinha, estamos Andaré, Carneiros, também tempo bem fechado, e de Santa Aleixo fica para esse lado, então hoje o tempo está bem fechado mesmo, embora a chuva não esteja tão forte né, o inverno de 2023 está normal por aqui, vocês vão vendo aí, essa água aqui é bem azul no verão né, nessa época fica bem turva, o pré continua lá para frente, mas, eu filmei no penúltimo vídeo, aqui de Porto, e ali para frente fica a ilha né, vamos tentar acessar a ilha nesse nível de maré, já que é uma 0.1, segunda tábua de maré de Maragogi né, aqui eu acho que não muda muita coisa, então vamos mostrar para vocês aí, e é claro, a faixa de areia fica grande né, com a maré 0.1, a Praia do Porto fica com as ondas bem mais fraquinhas, é claro, a maré é baixinha, essa época do ano, julho e agosto, é a época que o mar fica mais agitado aqui na região né, então, para quem vem essa época é bom saber disso, quando a maré sobe, principalmente no mês de agosto, é uma época que o mar fica muito agitado, eu moro ele às vezes pelos fortes ventos, então olha aí, a faixa de areia aqui no Porto de Nassau, a maré bem baixinha, olha o Coqueiral aqui, tá, se tivesse com sol, faz tempo que eu não venho assim na maré bem baixa aqui em Porto, vou tentar acessar a ilha, vamos ver a profundidade que está né, se der para acessar a gente vai acessar, a maré é baixinha assim, não vai estar tão fundo, não é possível, não é possível, é um negócio deste, aqui nesse trecho as ondas estão um pouquinho mais fortes, vejam a maré estando bem baixinha assim ó, vocês percebem aí, já ali em frente a ilha fica bem mais calmo, aí com a maré é baixa, vejam só, a faixa de areia é maior, fica fácil passar por aqui pelas pedras ó, o cenário é totalmente diferente, e o solzinho fazendo falta, se tivesse com o sol agora ia ser bacana, o cenário é espetacular na maré baixa aqui no Porto de Nassau, a estrada está bem ruim para chegar até aqui, bem ruim mesmo, quero explicar para vocês, ontem não tivemos vídeo, que a bicicleta estava em manutenção né, apesar de toda manutenção que eu fiz, a bicha ainda está ruim, então ontem foi o dia de manutenção da bike, por isso não teve vídeo ontem, então aqui ó pessoal, vocês veem que a água, ela é um pouquinho mais calma aqui em frente a ilha né, aí eu seguro um pouquinho das ondas, ali na frente mamucabinhas também, aqui nós temos areia em frente às pedras, geralmente em outras maréas não tem né, a água fica batendo aqui nas pedras, por isso que eu sempre passo ali por cima, mas na maré baixa aí ó, a faixa de areia, antes em uma maré assim, formava assim um banco de areia descoberto daqui até na ilha, hoje não existe mais, as correntes marítimas levaram o banco de areia, não existe mais um banco de areia aqui, eu vou ver qual é a profundidade, se não tiver muito fundo, vamos chegar lá na ilha para mostrar a vocês imagens, a partir da ilha né, aproveitar logo aí que a maré vai começar a subir, vou mostrar para vocês aí, a partir daí se der para chegar, vamos tentar né, faz tempo que eu não vou na ilha, justamente porque eu só venho mais quando a maré está mais alta, mas segue o vídeo aí meu povo, a chuva está voltando novamente ó, mas a gente está com a GoPro aqui, dá para filmar na chuva, vamos continuar, então vamos lá, hora de acessar a ilha, vamos ver como é que está, a profundidade disto aqui, dá para perceber que está bem mais fundo do que era, a mesma maré 01, a água por enquanto está na altura do joelho, e está com uma corrente forte por aqui, dá para perceber, isso aqui na maré alta, fica impossível de atravessar, dá para perceber que tem uma corrente aqui, então para esse lado aí fica a praia de Mamucabinhas, vocês vão vendo, lá no pontalzinho de Mamucabinhas tem a Recife, como ela é assim baixinha, dá para acessar os arrecifes, então vamos continuar a nossa travessia, e para a frente está ficando um pouquinho mais fácil de andar, já não tem tanta correnteza, só foi mais ali próximo da areia, e é mais ou menos aí, a água no nível do joelho, quando vem uma onda é claro, chega na altura da cintura, e a gente vai tentando passar aqui, é a nossa aventura de hoje, eu vou tentar chegar na ilha, a água está bem curva, não dá para ver nada dentro d'água, é, já estou chegando aqui na ilha, e está dando para passar, a água é um pouquinho acima do joelho, está dando para ir, aqui na frente da ilha, as águas vêm de um lado, vêm de outro, se fosse igual antigamente, era tão fácil passar aqui, aí o próximo ponto agora, é subir nessas pedras, que são bem lisas, e mesmo no verão, dia de sol, essas pedras mais baixas ainda ficam lisas, a gente só tem que ter cuidado aqui, para mostrar a visão aqui, de cima da ilha para vocês, e chegamos aqui, vamos subir agora, mostrar a vocês aqui, a visão a partir da ilha, então pessoal, vocês vão pegando aí um pouquinho da visão, mesmo dia nublado, já filmei é claro várias vezes, a partir dessa ilha, com essa água bem azulzinha, está tudo aqui no canal, e é um lugar maravilhoso, sensacional, como vocês estão vendo aí, começou a chover agora, mas não tira a beleza da praia, pode mudar a cor, mas não tira a beleza, então vai seguindo aí pessoal, mostrar mais um pouquinho da ilha para vocês, é meu povo, agora a chuva aumentou mais um pouquinho, tentando proteger o microfone aqui, se não, se cair água dentro, vai terminar, abafar minha voz, vocês não ouvem mais nada, mas vai vendo aí ó, esse é o cenário da ilha, olha o coqueirinho, que agora não é mais coqueiro solitário, tem mais dois ali atrás, aí temos esse coqueirinho aqui na ilha, tem mais esses dois aqui, então não é mais ilha do coqueiro solitário, é a ilha dos três coqueiros, esse nome da ilha do coqueiro solitário, foi colocado, porque tem um coqueiro aqui nessa área, ele era bem alto, era o único, acho que foi esse nome aí na ilha, então é uma ilha aqui que vocês veem, totalmente composta por rocha, tem um pouquinho de areia no meio, por isso os coqueiros conseguiram brotar, tem essa vegetação aqui ó, que é a mesma vegetação que tem lá na área de restinga, então é muito bacana, nessas pocinhas aí, são minis piscinhas naturais, bem rasinhas aí, mas tem alguns peixinhos dentro, e a visão da ilha é essa, incrível não, imagina isso aqui ó pessoal, com o mar bem azulzinho, fica muito bacana, muito bacana mesmo, então para esse lado a gente está tendo a visão da praia de Mamucabinhas, aqui em frente é claro, começa a praia do Porto, vai até mais ao sul, dividindo com a praia de Valdo 1, então eu mostrei um pouquinho aqui da ilha, essa maré é baixa, agora eu vou sair né, a maré já começa a subir, eu não tenho problema com a correnteza lá próximo da praia, e, vou pedalar um pouquinho aí pela praia de Mamucabinhas, vou mostrar um pouquinho dessa praia para vocês, depois encerrar o vídeo de hoje, e desse jeito vocês ficam atualizados, como é que está o tempo aqui no litoral sul do estado de Pernambuco, bem próximo já à divisa com o estado de Alagoas né, então está desse jeito aí pessoal, está aí o nosso inverno, e, essa praia aqui como sempre falo, é a minha favorita, a que eu acho a mais bonita, de toda essa região que eu filmo, é uma praia incrível, aonde eu me sinto muito bem, quando estou por aqui, lugar sensacional, durante o verão aí, a praia que o pessoal gosta de frequentar, principalmente aos domingos né, durante a semana ela é mais deserta, durante o verão o pessoal, dá uma arrumada no acesso né, durante o inverno não aconselho ninguém vir, porque vai correr o risco do carro ficar atolado ou não, passar, e, é isso aí, vamos seguir pessoal, vamos voltar ali para a praia, e, seguir um pouquinho ali pela praia de Mamucabinhas, para vocês verem um pouquinho ali de Mamucabinhas também, acabei de sair da ilha pessoal, continua chovendo por aqui, mas eu vou continuar em direção a Mamucabinhas, daqui para frente fazer uma narração para vocês, porque com certeza vai cair água no microfone, e não vai dar para ouvir nada do que eu estou falando, então, segue o vídeo aí meu povo, vamos dar uma rodinha aí, ainda pela praia de Mamucabinhas, antes de terminar esse vídeo, saindo aqui agora, dessa área da praia do Porto de Nassau, vamos em direção a praia de Mamucabinhas, onde eu vou até o pontal, que é justamente onde os arrecifes, eles tocam a praia, então, a partir da área da praia, já se tem arrecife, uma maré baixa assim né, então deixando aqui essa área, da ilha do coqueiro, nós vamos percorrer agora, a praia de Mamucabinhas, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece do like, de compartilhar, e de se inscrever no canal, desde já, eu agradeço a todos, aqui na frente, vocês vão vendo um tronco de coqueiro, que foi arrastado aí, pela força das águas né, e uma depositora aqui na areia, então parece que Mamucabinhas, fica com uma faixa de areia bacana também, na maré baixa, como vocês vão vendo, e vamos em direção ao pontal, para vocês verem no final do vídeo, vocês vão vendo aí, a chuva muito pesada pessoal, então, enquanto, eu estava indo para o pontal, vocês vão vendo, como essa nuvem descarregou, essa chuva forte, mas prestem atenção, que logo depois, ela passar, aí dá uma melhorada bacana né, aquela chuva passageira, mas que é bem pesada, é claro, principalmente a beira-mar né, que tem um vento forte, que deixa aí, a intensidade da chuva, ainda mais, é, é, perceptível, e pedalando na chuva forte, contra o vento, é difícil até, para olhar para frente, porque os pingos, vem muito forte no olho, todo dia de chuva correto, eu saio com meu óculos né, mas toda vez, eu esqueço em casa, mas vamos seguindo, mostrar um pouquinho aqui, rapidinho, que tem umas casas, nessa praia, é a praia de barreiros, que tem em casa, essa que fica mais ao norte, é a praia de Mambucabinhos, e sempre aí, casas de alto padrão né, e logo depois daqui, a gente segue em direção ao pontal, já deixando claro aí, é, a previsão para o final de semana, o pessoal fala que vai ser de chuva né, então, vamos ver aí, se a previsão vai acertar, a previsão aqui do pessoal do Pernambuco, fala que, no final de semana, vai ser de chuva por aqui, então meu povo, é desse jeito aqui ó, vejam só, depois que a chuva passou, como deu uma melhorada né, então, é, mesmo assim, mas o tempo não abriu hein, só uma aberturazinha, entre as nuvens ali, mas o tempo não abriu, 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 Chegando aqui no Pontal do Mamucabinhas, ó, tem essas casas e bem em frente a elas é que tem aí as piscinas naturais e os arrecifes. Essas casas que foram construídas muito próximas do mar aí, com o tempo vão sofrer muito aí com o avanço do mar. Então aqui nessa área onde fica os arrecifes, o pessoal aproveita pra vir pescar. Aí tem um bloco de arrecifes aqui na frente que é mais alto, né, fica descoberto na maré mais baixa. Pegando a maré já subindo aqui, mas ainda vai dar pra mostrar um pouquinho pra vocês. Só não vou conseguir filmar os peixes porque acabei esquecendo a minha máscara em casa. Então não tem como eu enxergar embaixo d'água pra ver o que tô filmando. Mas já filmei outra ocasião aqui no verão, né, mostrando pra vocês o tanto de peixinhos que tem aqui nessa área de arrecifes de mamucabinhas. Então aqui, pessoal, a maré ela sobe rápido, né, é claro, nessas marés mais baixas sempre sobe mais rápido. E rapidamente encobre todos esses arrecifes. Mas aí o pessoal aproveita aqui, como eu já falei, os pescadores, né, tem piscinas naturais que ficam mais pra dentro do mar também aqui nesse mesmo trecho, aonde tem muita gente que vem de lancha. Então aqui tem vários e vários caranguejos, né, os caranguejos bem pequenos. E também estrelas do mar que eu vou mostrar posteriormente. E muito ouriço. E na parte, é claro, ao redor dos arrecifes, bastante peixinhos. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.